E aí maluco, cê vem roncando aqui pra cima de mim, falei pra tu, falei pra tu tirar a moda da loja, tá maluco? Pera que cê se foda, caralho. E aí tu mano, teu... Vem aí, eu tirei que tu na casa, confiado. Ah, não vou gastar esse dinheiro não, mano, eu conheço a UGL, né? Aqui, tá... Obrigado, eu não queria esse dinheiro só chegar assim... Cara, nem sei se é bem que é que é que é bom, né? Amorá pra que se amarra pra que... Tá tomando o Icezinho, eu não queria subir de oito horas se não chegar assim, tá ligado? Mano, vai trocar minha moto, meu Deus. Prefiro tá... Tá ligado, eu não queria esse dinheiro só chegar assim... Quanto vem com esse mimimi aí, eu tirei que tu na casa, confiado. É o quê? Saudades, tá? Quanto vem com esse mimimi aí... Vê, nerd. Vê, que mulher pra trocar roupa? Mano, que tá demorando louco pra cargar essas porra aqui, viado. Twitter, deixa eu ver aqui. Vocês também, caralho, tá louco? Tira essa moto de moto aqui na... Pior que mulher pra trocar roupa? Mano, que tá demorando louco pra cargar essas porra aqui, viado. Twitter, deixa eu ver aqui. Ô, tá achando que é o quê aqui, viado? Pra entrar de moto aqui na loja. Tá bom, senão tá sabendo por quê, viado? A gente acha que a gente é passarinha, porra. Malucu. Não, ele entrou, ele entrou com a moto aqui, porra. Tira essa moto daqui, caralho. Deixa a moto aí, caralho. Hum, mas não deu pra ver. Tá, aqui o que aconteceu? Porque, pelo que o Wave contou ali. O Wave foi na loja de roupa com a moto. Aí entrou com a moto. Aí os caras... É porque aqui o menino deu out-tab. Aí o... Onde que spawnam a sulta, o Ademir e o Wave? Aí o que que rolou, né? Vão só pra entender. É porque não dá dando pra ver porque o cara tava no out-tab. Calma, eu vou continuar. Eu tô... Eu tô analisando o clipe por inteiro. Porque eu não peguei só aquele pedaço, não. Tô pegando o clipe inteiro. Aí o Ademir entrou na loja. O cara ficou puto porque ele entrou na loja com a moto. Aí... Aí o cara foi pegar a moto do Wave pra tirar da loja. O Wave chutou e derrubou ele da moto. Deu pra ouvir isso aí. Caraca, que fita, véi. Beleza. Deixa eu ver aqui. ...da comunidade lá de vocês também, caralho. Tá louco? Aí aqui, não deu pra ouvir porque ele tava no out-tab. Então deve ter sido aquele lance do cara perguntando. Tu é da onde? Tu é o quê? Não sei o quê. Pô, o Creepzão também tá foda, hein, mano. Porque tá tudo cheio de... ...da comunidade também, pô. 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 Olha o tutuba. Dá um papo, quem que é o teu nome? Quem? O maluco do maior pai isso aqui, mano. A loja dos caras? Eu não sei se é a loja dos caras. Eu não sei se o cara falou de sacanagem. Wave? É, pô. Ah, ele... Mano, tu acha que tá o braço porque tu puxou a arma. Não, porque você pegou minha moto, caralho. Eu tô tirando de dentro da loja. Não, deixa a moto aí. Quero a moto aí. Cara, pior que o Wave, ele não é de fazer essas paradas, não, mano. Por isso que eu tô achando... Tipo assim, até então, aqui no contexto pra mim, os caras que implicaram com o Wave, mano. No meu ponto de vista, mano. Tá ligado? Até então, assim, eu não vi... Tipo assim, se a loja não é... Tudo bem, se a loja for dos caras, ainda os caras podem ficar meio assim e tal. Podia até falar, mano, qual é, tal, não sei o quê. Eu não sei por que que o cara implicou com a moto do Wave, mano. Eu não entendi por que que ele implicou com a moto do Wave, mano. Aí, tu acha que tu tá certo de roubar a capacidade de mim? E tu acha que tá certo de pegar a minha moto? Não, tirar de dentro da loja sim, viado. Não. Não, por quê? A loja é minha, você tá maluco? Minha moto é minha, pô. Foda-se. Foda-se tu, caralho. Tá louco, pô. Tá louco o quê, maluco? Você vem roncando aqui pra cima de mim. Falei pra tu tirar a mão da loja, tá maluco? Pera que você se foda, caralho. Vai tomando teu cu, moleque? Quer ficar roncando pra cima de mim ou... Seus boboca, mano. Vocês doidos. Eu acho que isso aqui o Wave também não precisava ter matado os caras, não. Do meu ponto de vista. Tá ligado? Os caras deram o bagulho, mas não precisava. Podia ter ficado nessa e ter saído. Tá ligado? Do meu ponto de vista, eu acho que o Wave não precisava ter matado. Do meu ponto de vista. Não tinha necessidade, tá ligado? Beleza. Eu acho, eu acho. Não precisava. Do meu ponto de vista, não precisava. Mas que o cara arrumou implicância a troco de nada, ele arrumou. Também. Entendeu? É uma parada que eu penso, assim, mano. Eu acho que, tipo, a galera tá começando a criar nervos. A ficar meio tiltada. Com gente que era pra estar todo mundo numa paz, mano. Entendeu? É o que eu penso. É o que eu penso. Isso é uma parada que eu penso. E eu... Cada um tem um ponto de vista. Mas é o que eu penso. Eu acho que os caras não tinham necessidade de ter criado confusão. Principalmente se a loja não for deles. Se na loja não for deles, é que eles estão mais errados ainda. Mas o Wave não precisava nem ter matado. Falando, não, tá bom. Tipo assim. Tá bom, foda-se. E vai embora, tá ligado? Entendeu? Mas motivo, contexto teve, né, mano? Contexto barra motivo. Eu vi contexto e motivo, né? Mas eu achei assim. Eu falo por ser os caras próximos, tá ligado? Por ser, tipo assim. Galera que tá próximo ali na comunidade. Eu acho que não precisava ter matado. E não porque está errado matar ali. Em teoria tem até um contextozinho ali, tá ligado? Os caras metendo louco e tal. Não sei o que. Pá, pá, pá. Mas eu não sei. Também, né? Não é. Ainda mais sendo gente que tá junto com a gente ali. Vamos ver. Continua. Fala com o BRKK logo. É por isso que eu fui entender. O BRKK já mandou no WhatsApp assim. Mano, os caras vão começar a logar e matar da próxima vez. Eu falei, mano. Você vai... Tá ligado? Aí, tipo assim. Eu não posso nem responder o BRKK porque eu não sei o contexto da parada. Né, mano? Primeiro que eu tô em live. Eu já tô falando assim. Mano, pra criar confusão. Se ficar nesse negócio dos outros começarem a logar e se matar. Tá ligado? Eu prefiro que cada um vá pra um lado. Entendeu? Se começar essa putaria de um não gostar do outro. Porque essa energia dos caras tava uma maravilha. Aí, do nada, agora parece que tá todo mundo se bicando, mano. Se for pros caras ficarem se bicando, é melhor não... Tá ligado? No meu ponto de vista, mano. É melhor não tá próximo. Tá ligado? Porque, tipo assim. Eu não tenho como fazer milagre. O BRKK também não tem como, velho. Não, mas relaxa. Suave, suave. Parabéns, parabéns, parabéns. A gente tá roubando caixinha ali. Tem alguém roubando caixinha ali. Pegou o dinheiro desse cara aí? Ah, é, mano? Eu já sei quem é, viado. Eu já sei quem é, viado. Manda pra mim aí, que eu vou clipar e mandar agora lá. Manda aí pra mim aí. Pode mandar pra mim. Calma aí. Eu não, eu também vou fazer isso aqui, mano. Tá todo mundo trabalhando aqui, viado. Ah, então já manda pra todo mundo aí. Tá todo mundo trabalhando aqui, viado. Tá todo mundo trabalhando aqui. É isso. Tá na razão dele. Agora, provavelmente, se acontecer alguma coisa com o AVE, a primeira coisa que você vai fazer é os caras procurar outro lugar pra morar. Já tô logo avisando. Porque, meu irmão, estão se bicando, tá ligado? Já não tenho paciência pra essa porra mais, não. 100%, mano. Os caras tão na razão deles e eu tô na minha também. Tá ligado? Porque, tipo, eu não quero ninguém ficar brigando. Ou os caras se alinham e andam numa boa e, porra, se abraçam. Ou vai cada um pra um lado, porque eu não vou ficar, tipo, arrumando confusão. Nem brigando, nem fodendo minhas amizades. Por causa de bagulho de jogo online, tá ligado? Na minha opinião, tem que botar todo mundo no taque e resolver. Mano, não pode estar assim. Gente, tipo assim. Eu acho que uma hora ou outra acontecer uma guerra ali, ter uma treta, tipo, um conteúdo de dar tiro um do lado, um do outro, pá. Eu acho maneiro, tá ligado? Só que, porra, mano, tá? A galera tá começando a se estranhar de uma maneira, tipo, nada a ver, mano. Tá ligado? E não quero, assim, eu não quero essa parada. Eu não quero os outros se estranhando, tipo, com esses bagulhos, mano. Eu não acho saudável, não acho uma parada legal, tá ligado? Porque a ideia ali não foi pra fazer faixa de gás nem dar tiro, mano. Isso aí quem vai fazer é o BRKK, o Mino e o do Jaca ali, mano. Não é eu, pô. Eu venho no ar, mas eu não gosto de favela de, tipo, faixa de gás não dando tiro no outro. Eu nem curto essa parada, tá ligado? Tragou, mano? Tipo, eu nem quero isso, mano. Eu quero os caras numa sinergia boa, mano. Ficar, tipo, o povo brigando. Se tá brigando é melhor se afastar, pô. Se não for pra se entender, se ninguém se entender, se ninguém entrar num consenso, eu prefiro que se afaste, pô. Pra não ter dor de cabeça, tá ligado? Porque dali é pra pior, mano. Dali já começa o bagulho de aí, de reporte, de um falar mal do outro, de um brigar, de um começar de fofoquinha. Fragou, mano? E não é legal essas paradas, mano. Isso é chatão, mano. Isso aí é uma parada meio zoada, mano. Eu não... Não tô aqui pra isso não. Tô aqui pra trazer entretenimento e se divertir, mano. Tá ligado? Não tô aqui pra ficar, tipo, com gente que é mais próximo ainda de fofoquinha, gente brigando, burburinho. Pô, é louco. Entendeu, mano? Porra. Aconteceu com o perigo também. Mataram o cara direto lá. Não teve motivo nenhum, tá ligado? Mas eu já sou morador, Gabi. Não é acertado. Mas mesmo assim, mano, eu não tô nem aí. Se é morador ou não é, mano. Eu não me incomodo com essas paradas, não, mano. O que me incomoda é que a galera não tá na mesma sinergia, pô. O povo não tá na mesma sintonia de se divertir, pô. A vibe que eu queria dos caras é a vibe de, tipo, assim... Caralho, tá vindo polícia, vai ter invasão, vai todo mundo defender junto. Vai todo mundo quebrar o pau, pá, não sei o quê. Olha que rolê tá acontecendo. Porra, isso é conteúdo, tá ligado? Pro ambos os lados, mano. Pro ambos os lados, tá ligado? Pros caras que tão na parte da tarde. Pros caras que tão na parte da manhã. De manhã acho difícil alguém, né, na real. Sendo bem sincero. Mas isso que é a parada legal, mano. Entendeu? Tipo, tava tudo numa paz, mano. Não tava com problema nenhum, mano. O bagulho. Por isso que eu não tô entendendo. Leandro, obrigado pelos ciclos sub, mano. Eu não sei se a galera já não se gosta fora, ou rola alguma coisa assim. Ou tá rolando só implicância mesmo. O povo tá tudo revoltado, pô. E sem ficar falando mal de ninguém, viu seus pau no cu. Vocês sabem que eu não trabalho dessa maneira. Eu não sei se a galera.